Eu conclamo agora para cantar para a gente Eles que estiveram em Planalto Gravamos o programa lá Chiquito e Bordoneio é o meu destaque Lindo de abertes, Bruno A vaquinha preta, fora de série Tem cinco tetas Essa vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho e dá leite de montão Essa vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho e dá leite de montão A teta número um é pro queijo pra coaiada Número dois é pro pai Número três pra gurizada Uma teta é só pra mãe E o leite da quinta teta Nós vendemos pro leiteiro Quando a coisa fica preta Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Fora de série Tem cinco tetas Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Fora de série Tem cinco tetas Nada melhor que um homem Que conhece mais a história da vaquinha preta Tio Bruno Ney Vem e canta com a gente Ela come bem pouquinho e dá leite de montão Já aconteceu de lá em casa Aparecer visitante Não teve nenhum problema Nós temos leite bastante Cada um com sua teta O esquema não modifica Só que a teta do leiteiro A gente dá pra visita Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Uma vaquinha preta Fora de série Tem cinco tetas Na minha terra tem um grupo de balão Que representa a nossa comunidade Ali a gente todos juntos reunidos Vivem momentos de grande felicidade Quando saímos para jogar em torneio A nossa turma vibra com grande emoção Porque o Jacob Que pretende é o nosso grupo É conhecido como um tetas Quando ele entra numa cancha de bolão A turma já vai gritando Esse ali é campeão Quando ele entra numa cancha de bolão A turma já vai gritando Esse ali é campeão Tudo junto reunido Viva o campeão Que falou? Viva! Esse Jacob é terrível, né? Ya, ya, ya Quantas medalhas já ganhou isso? Quer ver? Não, conta aí O Jacob já ganhou muitas medalhas E é respeitado por toda a região E cada bola que ele larga na plancha Pode contar Alvival que cai no chão No braço dele ganhamos muita cerveja Se fosse grana A gente enche o popó Só chocamos por churrasco encalinhada Temos confiança nas bolas do Jacob Quando ele entra numa cancha de bolão A turma já vai gritando Esse ali é campeão Quando ele entra numa cancha de bolão A turma já vai gritando Esse ali é campeão Tudo junto reunido Viva o campeão, não falou? Viva! Aí, tá bonito! A brisa da cor é essa aí E aí, tá bonito! Valeu!